E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão na área, aqui pra mais um vídeo no PKXD E olha só, tô numa pista de dança muito louca Porque eu tô animado, esse jogo me animou de montão Galera, o bagulho é doido No vídeo de hoje, eu vou ser o entregador de pizza mais rápido de todos Eu vou ser um hiper entregador de pizza Vou ser um super herói praticamente entregador de pizza pessoal E eu vou mostrar pra vocês Que eu vou lá em casa agora Vou lá na minha casa, na árvore Pra quem não sabe, eu tenho uma casa na árvore no PKXD Tá vendo esse negócio vermelho aqui, onde tá o botão do mouse meu? Ali ó, isso daí é o negócio do mouse que tá mexendo ali Porque eu gravo no computador os vídeos, né? Mas, eu já tava pensando aqui comigo Eu acho que eu vou gravar no celular qualquer dia desse Pra tentar bater todos os meus recordes depois no celular Porque eu acho que no celular eu vou jogar melhor, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque no computador é meio ruim de jogar, sabe? Aí eu acho que eu consigo ser o melhor jogador de PKXD jogando pelo celular Até porque o jogo é de celular, né? Eu que me atolou que jogo no computador Ó, vim aqui em casa, porque vocês sabem, né galera? Eu terminei a minha casa Eita, pegou, acho que bugou me lendo, hein? Saí da casa Mas, eu tô querendo fazer um outro andar, tá ligado? Por isso que eu vim aqui me trocar aqui em casa Porque aqui nessa casa na árvore Tem um andar só pra vocês Que ainda não está amobiliado, beleza? Eu vou me trocar no meu quarto, óbvio Olha que lindo Eu fiz um vídeo fazendo toda essa casa aqui O quarto, cozinha Coisa toda, ó Bagulho doido, mano Vim aqui, ó E agora? Pra quem ainda não deixou gostei no vídeo Tá na hora de deixar Mas se espera aí, mano Ó Eu quero que vocês preparem pra um desafio É um desafio doido Quem não é inscrito vai se inscrever Quem não comentou vai comentar Quem não deixou gostei vai deixar Porque eu vou desafiar vocês a serem mais rápidos do que eu Colocando minha super armadura Por isso que tá tendo essa dancinha É a dancinha da comemoração Eu gostei tanto dessa armadura E agora eu vou colocar ela Eu quero ver, galera Estão preparados? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Valendo! Vai, deixa tudo aí Vai, 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 vai Vou colocar todas, ó Coloquei a armadura já Coloquei a calça Vou colocar meu elmo Eu tô virando um super-herói Na frente de vocês aqui no meu vídeo E vou colocar a luva Vou colocar a bota Será que vocês deixaram gostei, comentaram, se inscreveram? Uou! Já coloquei Já coloquei E agora eu estou pronto, pessoal Eu estou pronto Pra me tornar O melhor Mais rápido entregador de pizzas De todo o planeta Terra Isso mesmo É isso mesmo que eu vou fazer Porque Com essa armadura Eu tenho super-poderes É isso mesmo Olha isso, ó Uau! Eu vou muito rápido, velho Isso é muito bom E se eu pulo E coisa, ó Vai mais rápido ainda, ó Tá vendo? É doideira É doideira demais, mano Essa armadura me dá uns poderes incríveis Eu nunca madei com essa armadura Será que ela vai pegar fogo? Vamos ver Ó, vamos ver se ela funciona Não, não funciona Dentro da água Mas ela é protegida É uma super-armadura Então vamos lá Na espaçonave Que aqui no PK-XD Vocês sabem, né? Aqui tem uma espaçonave ali em cima Que a gente entrega a pizza E eu quero bater esses recordes mundiais hoje Eu vou ser o mais rápido entregador de pizza Junto com a minha vaca, ó Minha vaca já subiu de nível Vocês viram, né? Tô tão profissional nesse jogo aqui, ó Quase Que essa vaca aqui já vai ficar gigante Né? E ó Vamos pegar a pizza Aqui E vamos começar a entregar Eu tenho 49 segundos Pra entregar elas Quero ver quantos segundos eu vou conseguir Ai, 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 ai Será que vai dar tempo? Eu não sei Será que eu vou conseguir? Não sei Vai, vai Usa meus poderes Poderes, poderes Muitos poderes Vamos bem rápido, galera Será que eu vou chegar ali Mais rápido do que eu preciso? Ai Essa armadura ajuda Eu não vou mentir, não Mas pra subir É só o pulinho mesmo Vamos Já entreguei, entreguei, entreguei Boa, boa, boa Mostrou a linguinha Porque tá morrendo de fome Não é mal educado, não Eu achei que fosse por causa Que era mal educado Boa Ai, vai, 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 vai Ai, ai, ai Boa, cadê a outra? Cadê a outra? Ai, 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 ai Meu Deus do céu Será que essa armadura Vai me proporcionar Essa Essa Ai Esse objetivo Boa Consegui, consegui Vamos ver Vamos ver Consegui Consegui Ser o mais rápido Entregador de pizza agora Mas É o seguinte Eu quero bater recordes Eu quero bater recordes Então a gente já mostrou que eu consigo 3 estrelas Agora Eu vou colocar no meu celular Aqui na vida real Isso mesmo Um cronômetro Vou pôr o cronômetro E eu quero testar, galera Se eu consigo bater recordes Nesse vídeo Recordes mundiais aqui meu Tá ligado? Ó Vou botar o cronômetro Cronômetro Zica do pântano Porque ali, ó Na entrega de pizza Não mostra o tempo Então A partir do momento que eu clicar aqui Eu vou clicar também em iniciar Do meu cronômetro Na vida real E é isso que vai acontecer Dole uma Dole duas Dole três E... Vai, 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 vai Ai, boa, boa, boa Vai conseguir, conseguir Ficou um segundinho na frente Do meu cronômetro Vou tirar Depois Ai, boa, vai, galera Vou ser o maior Integrador de pizza de todos Vão, vão comigo, velho Bater esse recorde mundial Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu É bugado É bugado aqui no PC Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir usar Minhas artimanhas aqui Minhas armaduras Vem, 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 vem Ai, boa, 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 boa Tô indo rápido, hein Cês tão vendo Cês tão vendo Será que vai dar certo Será que vai dar certo Ó, tá ali na frente, ó Tá ali na frente Ai, 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 ai Elagou um pouquinho Ai, eu passei Passei, passei, passei Parei Trinta e um segundos Foi trinta e um segundos Tô pegando o jeito Trinta e um segundos Eu quero ver Se esse próximo Eu consigo bater esse recorde Porque já foi bastante rápido Vocês viram, né Foi rápido, não foi? Então vamos ver Se eu consigo Menos de trinta e um segundos É isso Essa armadura Ela me dá poderes mesmo Poderes espetaculares Mano, a minha vaca Ela tá doidona, mano Ela tá querendo brincar, ó Ela tá querendo E eu vou fazer carinho nela Porque ela merece, né Ó, carinho na vaca Uau Que vaquinha linda E ó, eu tava pensando aqui, galera Sabe o que eu vou fazer, pessoal? É Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou dar nome pra minha Pra meus animais de estimação Só depois que eu tiver alguns deles, beleza? Então vamos zerar Foi trinta e um segundos o primeiro Agora vamos ver o segundo O segundo da tentativa Não nenhuma Vou clicar aqui, né? Não nenhuma Ó, ó Sessenta e quatro segundos esse? Ah, entendi Beleza Eu entendi Eu entendi Aquele eu consegui em trinta e um segundos Então Se eu clicar de novo Ah, entendi, galera Eu tenho que tentar Um que esteja mais perto possível Esse Essa é a verdade Então Esse aqui de vinte e nove Eu consigo bater o recorde mundial Vocês estão entendendo? Então é isso Dule uma Dule duas Dule três Valendo Vai, 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 vai Babi Rick, vai유, sei, vai, babi Rick Não desiste Não desiste Não desiste É agora é a hora, galera É agora é a hora Vai, 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 galera Ah, vai, vai, vai Não pode Não pode parar e desistir Vamos, galera A gente vai conseguir Vamos conseguir Boa Já tá mandando ir pra lá, ó Tá mandando ir pra cá Deixa eu ir virando Deixa eu ir virando Boa, 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 deu certo Deu outra ali, ó Deu outra ali, deu outra ali Quantos segundos será que a gente vai conseguir? Meu amigo, aê Mano 25 segundos Não tô acreditando 25 segundos Entregamos 3 pizzas Que vídeo mais maluco Será que eu vou conseguir bater o recorde mundial disso? Pô, na moral Eu nunca vi alguém entregar em 25 segundos E ainda mais gravando o vídeo Jogando no computador, que é mais difícil E ainda botando o cronômetro Tá Vamos se preparar agora A gente tem que mostrar Ó, tá 40 segundos aqui Temos que pegar um daquele de 29 Ou um menor Vamos tentando, vamos tentando É só assim É na tentativa Vocês sabem 34 43 Vamos tentando Aquele de 29 Foi muita sorte Foi só 27 Nossa, vou até estralar meus dedos Uh, tô me alongando E na vida é real Alonga Ai, ai, ai Pronto Me alonguei Vou zerar o cronômetro E vocês estão aí Junto comigo Pra eu bater esse recorde Nossa, meu Minha cabeça tá aqui a milhão Porque eu quero tentar bater esse recorde Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Valendo Comecei Comecei Carregou Boa Agora, 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 agora Tô saindo, tô saindo Vai, galera Vai, galera Vai, galera Com a minha armadura Com a minha armadura Ai, ai, ai Eu até botei pra Pra eu fazer outra coisa Boa, boa, boa Aí, vai, vai O cara tá ali, ó Tá ali, tá ali na frente Vai, vai, vai Que vai dar certo Ai, meu Deus do céu Boa, boa Cadê ele? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ai, ai, vai, vai Entreguei, entreguei Tem mais? Tem mais? Que isso? É quatro pizzas? Não, eu não entreguei aquele É, não deu certo Não deu certo Não deu, eu não consegui Clicar nesse daqui, ó Deu bug do Millennium Ó o bug do Millennium Você viu? Tentando clicar Então a gente vai tentar De novo Não tá dando Bugou o Millennium De verdade Ô, louco Eu já entreguei Deu bug, galera Não valeu esse, hein Eu vou recomeçar Vou recomeçar Porque não entregou A pizza pra esse cara Mesmo eu clicando É Acontece, não é mesmo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó Eu vou tentar de novo, ó Vou cancelar A gente não desiste Aqui nesse canal Calma aí, ó Sair Sair do progresso Tudo bem Acontece Em todos os lugares, né Problemas E a gente vai mostrar Que a gente mesmo Nos problemas Porque a gente É, a gente é herói, né Então mesmo nos problemas Nós enfrentamos Com muita força E muita garra Então é isso Vamos tentar de novo Aqui não tem tempo ruim, não No tempo ruim A gente abre o guarda-chuva Meu amigo É isso aí, né, galera Tem que ser assim, né Todas as coisas Nossas vidas E, ó Vamos abrir e fechar Até dar um tempo bom aqui Até o tempo bom Quando tiver o tempo bom A gente fecha o guarda-chuva Olha E se bem que essa armadura Nos protege da água Vocês já viram, né Vocês já viram Oh, eu quero que vocês Fiquem tentando Fazer isso também Que é da hora, mano É um grande desafio E eu sou um grande jogador, né De games Pra quem não sabe Eu já joguei muitos games Na minha vida inteira Muitos mesmo 33 segundos Não é ainda o tempo bom Não é Ainda não é Mas Se a gente pegar 27 29 Vai ser uma boa 25 Pra grandes problemas Há tentativas Pra melhorar Essas tentativas Vocês estão entendendo Pra resolver esse problema Então é isso Vamos tentar Melhor ainda agora Sem bug do milênio Vocês estão preparados? Eu vou parar Zerar aqui o meu cronômetro Que tava rolando até agora E é a última tentativa Agora não vai dar problema Não vai Vou me alongar Dure uma Dure duas Dure três Valendo Vai, vai, vai Bebe Rick Vai, Bebe Rick Doidão na área Doidão, doidão, doidão Carregou, carregou Vai, 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 vai Ai, ai, ai Deu bug, deu bug Deu bug Vai, vai, vai Galera, vai Não tá correndo Não tá correndo Ai, não tá correndo Não, não, não Será que deu problema? Ai, 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 ai Não é possível Ai, galera Eu preciso conseguir, velho Eu preciso conseguir Boa Será que vai dar tempo? Boa, 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 boa Boa, boa Meu Deus Confiei Vinte Mano Vinte e quatro segundos E novecentos milésimos Eu bati o recorde Mesmo nos problemas Vocês viram isso? Meu Deus Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Não tava correndo Porque eu tô gravando no computador Mas eu já sei Os próximos desafios Vai ser No celular Eu vou gravar no celular Tem outras armaduras Tem outros desafios E é isso que eu vou fazer Vocês viram Que conseguimos bater O recorde de melhor Entregador de pizza Mais rápido do mundo É isso, pessoal Deixem nos comentários Se vocês conseguirem também Serem ótimos Entregadores de pizza Bota no cronômetro Outro celular Tá bom? Enquanto isso Eu vou fazer carinho Aqui na minha vaquinha, né? Que ela gosta de carinho E vocês vão deixando Bastante gostei Aí quem não deixou E manda pros seus amigos Beleza? Tamo junto, galera Até a próxima Falou, valeu E foda Toma um banho aqui, vaca Vem, mano Você tá muito suja Vamos, tchau